E aí, Laura, vai falando, vai falando. Conta, conta. E com detalhes. Ah, ele é tão bonito. Quem é ele? Tá, 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 tá. O nome dele é Sam Waters, trabalha com sistemas em Fairchard. Ah, e convidou você pra sair? Hum, quem sabe. Ah, por favor. Nós queremos detalhes. De onde ele é? Bom, eu não fiquei sabendo tanto assim sobre ele. Só que cresceu num rancho em Montana e está num rodeio. Ele pode treinar no meu curral quando quiser. Com licença, eu já volto. Com licença. Com licença. Eu passei o dia inteiro no Projeto Ajude e não tenho a menor intenção de ir lá novamente. Você, Penny e Chris, não tem noção de com quem estão se metendo. Chame o gerente agora. Por favor, sai da minha frente. Você me acha um palhaço? Não, Ridge. Eu não acho que seja um palhaço. Palhaço! Você não compreende? Por que quer saber até onde posso chegar? Por que quer provar que está certa? Quer mostrar a todos que venceu? Não, não tem nada a ver com a Vitória. Eu só quero que me deixe em paz. Eu não quero que você conte a ninguém sobre a nossa conversa, tá bem? Podem ficar com uma impressão errada e fazerem uma coisa idiota. E aí eu faço uma coisa idiota e tudo isso pode ir não crescendo que pode não ter fim. Saia daqui! Vai ficar pior, Laura. De repente, vamos nos surpreender com o que sou capaz. Não sei se compreendeu a seriedade da situação. Eu não acho certo que você ou qualquer outra pessoa controle meus relacionamentos particulares. Você sabia que assédio sexual é punível por lei? Pode ser despedido. Eu trabalho aqui há mais de nove anos. Se perder meu emprego, eu perco a razão de viver. Essa é a questão. Nós queremos que você fique. Eu tenho armas. Cometeria suicídio. Mas não iria sozinho. Levaria outros. Reed. Está dizendo que se fosse despedido, você me mataria? Estou. Não só você, mataria outros também. Com licença. Laura. Tchau, tchau.